Estou recebendo um convidado muito especial, que é um cara que é dessa turma da boleia que vocês, todo mundo deve conhecer, né? Que é o nosso Ailton Santana, o coço Corujinha. Corujinha, muito bem-vindo aqui na Copa Truck. É a sua primeira vez aqui? É a primeira vez que eu estou participando do evento, prestigiando aí de pertinho, né? Esse grande evento aqui da Copa Truck. E eu estou muito feliz em estar aqui acompanhando essas máquinas aí pesadas, porque é do meu ramo e o cara quando gosta de caminhão se sente feliz em estar no lugar desse, né? Eu me sinto honrado em estar participando de pertinho aqui com a galera da Copa Truck e prestigiando o evento aí com toda essa rapaziada. E qual o caminhão mais bonito que você achou aí? Você deve ter a sua marca favorita, né? Provavelmente. Mas qual o caminhão mais bonito que você viu aí? Que mais te impressionou? Rapaz, eu sou fordeiro nato, né? Até porque eu comecei em um Ford e eu tenho uma paixão enorme. Mas o que me chamou mais atenção é o Mercedes azul, né? O Mercedes Benz azul. Ah, Pedro Paulo. Está chamando muita atenção e eu até tirei uma foto nele porque está roubando a cena aí no evento, né? E eu vi que você trocou um belo lero com o Djalma Fogaça. Como é que foi esse encontro? Você já conhecia ele? Na verdade eu conheço o motorista da equipe, né? Fernando Joia. Fernando Joia. Grande Fernando Joia, gente finíssima. No tempo eu não tinha nem carteira, eu tinha uns 15, 14 anos e eu já acompanhava ele pela internet, né? E ele deu uma sumida e quando eu ouvi falar o nome dele, Fernando Joia, eu disse eu conheço esse rapaz. E me enturmei ontem lá, fiquei até meia-noite com eles. Eu participei lá da montagem lá do... Aí o Djalma falou assim, ô Coruji, é tudo bom com você, meu? É isso aí. Ele viu entrando lá com o caminhão, ficou se perguntando o que é que aquele caminhão da verdura estava fazendo ali. E estamos aí para prestigiar o evento, né? De perto. É que você viu que o seu caminhão, né? Seu caminhão está estacionado aqui, né? Está guardado ali, é o único diferente ali. Carroceria aberta com jogo de caixa, né? Mas é assim que tem que ser, né? É verdade. O caminhão dele não tem essa de estética não, o negócio é na força, no braço. Olha só, galera, todo mundo aqui, o Jordan Mendes, o Denilton Almeida, todo mundo celebrando que você está aqui. Corujinha, tem aqui, ó, MK, MK, temos o... Alisson Molas. Aliás, passa suas redes aí para quem não te conhece te seguir. Galera, para quem não me conhece ainda é só entrar lá no YouTube, né? Procurar Corujinha Vlog, que acha o canal lá. E no Instagram, Ailton Santana, né? Vai me achar lá. Com dois As, né? Correto, com dois As. E vai poder acompanhar um pouquinho aí da minha vida aí no trecho aí, das minhas correrias. E você agora que viu, se você chegou, já tinha acabado o treino. Agora você viu os caminhões em alta velocidade. Qual foi a sua sensação? Porque você não deve ter passado de 100 por hora no seu bruto, né? Eu estou muito enganado. Rapaz, já deu uma passadinha já. Mas agora a vontade que tem, hein? A vontade que tem é pilotar uma nave dessa aí. Virar piloto, né? Vou virar piloto também da Copa do Troqueiro. Olha só o Sr. Bob mandando salve. Amo você, Corujinha. Tem o Mateus Gonçalves também. Salve, Corujinha. A galera em peso aí. Bom, Marcos Vinícius, bora, bora, Corujinha. Olha, eu acho que eu vou largar o microfone pra você, porque ninguém quer saber de mim aqui. Um negócio só que é a Corujinha, a Corujinha, a Corujinha. Você acompanhou essa primeira parte da classificação da onde, Corujinha? A primeira parte? É, essa primeira parte que aconteceu agora. Eu tava ali na, do lado ali da largada, né? Acompanhando ali de perto e a emoção é muito grande, é diferenciada. Amanhã a gente vai ter o nosso drive-in pra 200 caminhões, pra 200 carros, 22 pessoas. Pra levar o seu truck ali, o seu bruto ali pra Curva On também? Rapaz, se eu tiver a oportunidade, eu quero. Eu quero participar também. Lembrando, acessando o nosso site www.copatrunk.br, a gente tem lá o link pra você comprar esse ingresso. Vagas limitadas, 200 vagas pra duas pessoas por carro. E também tem a opção de visitar os boxes no nosso drive-thru. E a gente logo mais vai começar o segundo, a segunda parte, o Top Qualifaz. Vocês tem alguma pergunta aí pro Corujinha? Eu tô vendo que tem bastante gente aqui. Ó, o Matheus Gonçalves falou, fala pro Corujinha que eu sou um grande fã dele. O Marcelo Becker falando, grande, Corujinha. Marcos Vinicius, manda salve aí, Corujinha. Ninjas da 153, é nóis. Quem é? Ó, temos o Marcos Vinicius. Marcos Vinicius. Marcos Vinicius da Ninjas 153. É a galera daqui de Goiânia, né? Os flogueiros ali que representam e tiram foto aí. Marcos Vinicius 153 aí dos caminhões. Inclusive, eu tava com eles ali ontem, né? O Eduardo Inácio e toda a galera. E mandar um abraço. Vou mandar um abraço pra turma da Seg Truck, né? Que deu, que proporcionou você a vir aqui, né? Correto, correto. Então, eu mando um abraço aí pra toda a equipe aí da Seg Truck, né? Que tá proporcionando esse momento aí pra mim, tá prestigiando esse evento. Realizando aí um sonho de criança, né? E toda a equipe aí da Seg Truck que faz acontecer aí. Eu quero deixar meu muito obrigado e saber que vocês têm um parceiro. Eu tô aí pra o que deve é, junto com vocês. É, olha lá todo mundo. Corujinha é popular pra caramba aqui. Olha lá todo mundo. Coruja de Brasília aqui. Um abraço. Vinícius Eloy, Silas Almeida, Cid Santos, Danilo Prado, Nevaiu Batayelo. Aliás, agradecer a todo mundo. Ó, você tá falando pra mais de 1.200 pessoas que estão te vendo neste momento, simultaneamente. Tanto no YouTube, quanto no Facebook. Lembrando pra vocês que, ó, falta muito pouco pra gente começar o nosso Top Qualifying. Fique ligado. Teremos oito pilotos andando com o pé no porão em busca da Poliposition. Corujinha, meu amigo. Tá calor, hein, cara? Eu imagino pra você que deve dirigir por esse Brasilzão. Aqui. Dentro daquela boléia deve ser um forno. Aqui, então, de macacão, capacete, bala, clava, luva e o que mais tiver direito, imagina. Eu moro num lugar quente, né? Eu moro em Mossoró RN, lá um lugar bastante quente. Um abraço, adoro Mossoró. E eu tava falando aí pra galera daqui que não tá muito diferente, não. O sol aqui, se não tiver pior do que o de lá, tá batendo pareia, viu? Ah, tô perguntando se você vai botar o teu fordinho aí na pista. Rapaz, acho que todo mundo quer isso, né? Desde ontem que a galera pede pra dar uma volta aí na pista. E vamos ver o que é que acontece, né, daqui pra amanhã. É, aliás, eu recomendo a vocês a seguirem as redes do Corujinha. Porque, ó, eu vou aproveitar que ele tá do meu lado, mas eu vou falar. A gente tá armando uma pra ele aqui hoje. É nóis. Esse menino vai sair chorando daqui, mas de felicidade. Rapaz. É, não posso ficar dando um spoiler, mas, ó, o olho do menino já tá brilhando. Aqui não tem uma câmera aqui pra mostrar ele. Mas você tem que ver a cara que o Corujinha tá aqui. Você sabe o que vai acontecer, você já tem ideia. Vamos ver, né? É. Ou eu tô no aguarda aí. Não, mas, ó, infelizmente eu vou te falar que pilotar você não vai. Mas só entrar de lado ali já tá valendo, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Aos poucos a gente vai falando tudo o que vai acontecer. E olha que legal nessa imagem aí. Cada equipe tem uma configuração diferente de asa traseira. Você vê que a Iveco tem uma asa bem mais alta, mais larga. Aí você vai ver os carros de trás, você vê o 31, o 64 e o 5, são asas coladas. O regulamento permite esse tipo de configuração de asa, né? E o Fábio, o caminhão do fogaz, também tem uma outra asa que ele pegou de um carro de sprint race. Né? E é muito legal. E temos também aí, ó, toda essa configuração de spoilers, de gurneys. O gurney é essa aleta preta que tá nas quininhas do paralama dianteiro. Temos aqui o sistema de arrefecimento, que entra ar pra parte interna de radiador, pra esquentar, pra esfriar a cabine. Isso tudo é pra aerodinâmica? Tudo pra aerodinâmica, Corujinha. Pra prender o caminhão no chão. Então, você vê que o caminhão é muito mais baixo do que você tá acostumado, né? O seu caminhão perto desse aqui, parece que esse é de brinquedo, né? Perto do seu caminhão. O meu perto desse é um trator. Não, é muito alto. Você vê aqui, ó, a diferença de centímetros da roda pra carroceria, né? Correto. Mas as rodas são as mesmas, o tipo de pneu é o mesmo. Pneus de 12... Rodas de 12 porcas, o motor é a mesma turmina. O motor é o mesmo do meu caminhão, você vê aí. Exatamente, só que temos a turmina... Modificada, né? Exatamente, aí ó, como vocês podem ver. Esse motor aí de, se eu não me engano, é 4.500 cavalos. É de cavalo demais. É muito cavalo, né? 1.100 cavalos, perdão. 1.100 cavalos, não sei. Dona, eu te dei 4.500 cavalos. Imagina 4.500 cavalos. Isso aqui é voa, é caminhão que voa. Não é caminhão que anda no chão. Tá aí, ó, você vê que temos vários... Temos cinco marcas aqui hoje. Mercedes-Benz, Iveco, Volkswagen... Eu acho que eu vi um Ford também. O Ford, ele é protótipo. Protótipo. E temos o Volvo também. Era pra ter o Scania, que aí que era da equipe do Luiz Renato Lursk, o integrante pegou o Covid e a equipe acabou ficando de fora. Então, nós temos quatro marcas e três protótipos. O do Alberto Jardim, protótipo verde, e os dois do Fábio Fogaça e do Rafael Teixeira, piloto da casa, os dois que vão largar na parte de trás do grid, são protótipos. Você tá vendo aí o Mercedes-Benz do Alexandre Naval? Esse aí foi o que chamou minha atenção. Olha a asa de cima aqui, ó. Você vê que a do Robert Val tem um desenho diferente. Até aqui um pouquinho de extensão da cabine. Assim, são caminhões iguais, mas eles podem ter diferentes formas de configuração, contanto que estejam dentro do regulamento. Cada equipe vai ver o que melhor lhe atende, né? Vou dar uma bronca ali no rapaz que tá andando sem escudo facial, porque aqui todo mundo tem que usar máscara e escudo facial. É obrigatório. A gente tá seguindo o protocolo. Eu aqui tô de máscara na cabine, o Corujinha tá de máscara, nós dois estamos de escudo facial, né? E a gente tem tótens de álcool gel espalhados por todo o autódromo. Existe uma turma da Vigilância Sanitária também, fiscalizando tudo. Por quê? Porque só dessa forma a gente pôde voltar a competir. Voltar a competir significa o quê? Trazer sustento pra todos os mecânicos, porque não é só esporte de piloto, é esporte. Tem mecânico, tem organização, tem montagem, tem aqui a turma da Multivídeo. Não é só uma corrida, envolve muito mais que uma corrida. Então, você tem que cuidar de você e cuidar do próximo. E olha só que legal aqui na asa do Felipe Giafone. Você viu que tem quatro pontos de configuração que a asa pode subir e descer. Isso provavelmente deve fazer muita influência, né? O Corujinha. Porque os caminhões normais não costumam ter. Tem aqueles caminhões grandes que tem uma paredona em cima ali da cabine, né? O defletor de ar. Isso aí ajuda na aerodinâmica, pra prender o caminhão no chão, né? Geralmente é caminhão baú, né? Que usa, por causa do baú que é mais alto, pra quebrar o vento, né? É, vivendo e aprendendo aqui com o Corujinha. Eu sei de corrida, você sabe, de caminhão. Vamos juntar as nossas experiências. Pô, o pessoal que vê o Corujinha, infelizmente, vocês só vão poder ver ele nos stories, nas redes sociais dele. Porque a gente aqui tá numa cabine que tá sem câmera. O Donis Ferreira disse que o volume do microfone tá muito baixo. Eu acho que não, tá ok. Só vou pedir, com a coisa a gente fala um pouquinho mais alto. Porque a gente tá de máscara, tá de colete, escudo. Então, acaba ficando um pouquinho abafado. Ó o Fabrício falando, bota pra moer com o Fordão no circuito. Ah, o povo quer ver o Corujinha, mas infelizmente não vai dar pra mostrar, porque ele tá doado um cara muito bonito e eu ofuscaria. Eu posso só dar um lembrete aqui? Você pode falar o que você quiser, meu amigo. Lembrando aí que quem tá me proporcionando esse momento é a associação que protege o meu caminhão, né? Eu rodo esse Brasil todo aí, protegido aí por eles, pela Seg Truck. E é uma forma que eu encontrei de trabalhar um pouco mais sossegado, né? Eu vou estar protegido ali de roubo, acidente, de qualquer fenômeno aí diferente, né? Que eu peço pra não usar, mas se for um dia eu precisar usar, eu sei que eu tô protegido por eles aí, pela Seg Truck, pela associação. E mandar um abraço também pro Luiz Felipe, da Transdesc, que foi o que viabilizou toda a sua vinda. Ele não pôde vir, ele voltou do meio do caminho por conta do exame. Ele não vai poder entrar, né? Participar do evento, mas mandar um abração pra ele. Então, pra você entrar no autódromo, você tem que fazer um exame de RT-PCR. E esse exame, ele demora alguns dias pra sair. Então, se você vacilar, você acaba não tendo tempo pro exame sair e você frequentar. Vamos dar um abraço então pro Luiz Felipe e pro Flávio Cruz, que viabilizaram aqui a sua participação. E eu agradeço, Corujinha. Muito obrigado pela sua presença. Agora nós vamos voltar ao treino. E fica por aí. Fica à vontade, roda no autódromo. Que a gente ainda vai falar com o Poli, daqui a pouco, você comigo também, nas suas redes, nas nossas redes. E mais tarde aguarde sua surpresa, Corujinha. E eu vou ficar lá no meu Instagram agora, Ailton Santana. Com dois A's. Com dois A's. Então vamos lá, liga aqui no nosso live, liga no Instagram do Ailton. E vamos curtir como se você estivesse aqui com a gente em Goiânia. Beleza, Corujinha? Então até mais tarde. Um abração e tô por aí. Tá bom, até daqui a pouco. Tá aí o nosso Corujinha.